Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou Yokai, vídeo de hoje um FD do anime de domingo de sessão especial Que eu não fiz o artigo porque eu tô com preguiça, eu acho, também tem uma desmotivaçãozinha básica por causa da situação que tá acontecendo Então eu não tô lá no melhor clima, na verdade eu nem queria tá fazendo artigo e vídeo, mas é um compromisso, então eu faço, né? Mas não é minha praia, então como vocês podem ver no título do vídeo, o anime dessa vez, dessa situação especial de domingo, é Sem Corou Connecto Sem Corou, na verdade é um anime que lançou lá em 2009, se eu não me engano, eu vou conferir rapidamente Mas eu com certeza que é de 2009, é de fato 2009, é um anime que foi feito praticamente por uma pessoa só, tirando a dublagem e outros pormenores Mas a animação em si, né? O desenho, os frames, acho que a escolha do trilho sonora, ou do som de track do negócio, dos rudimentos sonoros que tem, né? Além da trilha sonora, tudo isso acho que foi feito por uma pessoa só, se eu não me engano, que seria esse Atsuya Uki Que é o criador, ou também tem, não, tem o diretor e o criador, né? Tem pelo menos o Atsuya Uki, tem o Shikazu e o Anami Mas de um modo de outro é bem restrito, assim, são pouquíssimas pessoas que fizeram esse OVA lá em 2019 E eles mantiveram, quer dizer, eles deixaram em aberto um OVA muito complicado, né? É bem experimental Aí descobrimos que tem uma continuação, essa continuação foi lançada esse ano aqui, ou ano passado, ano passado, 2019 E ela é meio que o segundo OVA, compilando o primeiro e o segundo junto Ela junta o primeiro que tinha umas 30 minutos e faz mais um segundo que tem uns 40 minutos É numa hora e vinte de filme completo E é uma trilogia, pelo menos, então tem o terceiro que não foi lançado ainda Que é a sequência do Senkoro 3, né? No caso, não sei se vai ser Conecto ou não Porque Conecto é a conexão do primeiro com o segundo Então por isso é o título Então metade do OVA é a mesma coisa que o primeiro Eu fui lá dar um bate-volta pra ver se era isso mesmo E quando eu assisti, de novo, eu não assisti inteiro, né? Eu só fui passando os momentos pra ver se era igual E de fato é igual O primeiro OVA, ele tá lá inserido nas primeiras meia hora desse segundo aqui Então não só vê o segundo, você vê o primeiro junto E qual a pegada desse anime? É um anime muito, muito estranho Temos aqui o Tetsu O Tetsu, ele é dono de uma espécie de drone Mas não é bem um drone, a gente chama ele de drone no anime Que é o Senko E o Senko é uma espécie de alienígena ou ser vivo Eu não sei o certo E tem muitos drones no mundo E tem uma organização que caça eles Que registra e captura os drones Eu não ia explicar do certo também É um anime com muito, mas muito ponto furado Assim, nesse sentido de explicação Talvez porque o roteiro original Seja baseado, se eu não me engano, num novel Ou num mangá, não sei, certo? Mas tem um plot inicial que dá vazão pra esse anime, né? Eu não sei da onde ele vem Se eu não me engano Ele é baseado numa novel Mas de um modo ou de outro É um jogo Parece que é um jogo Mas enfim De um modo ou de outro Senkouro Ele é um anime muito estranho Então temos aqui o Tetsu O Amamiya Tetsu Ou Tetsu Amamiya Acho que é o Amamiya Tetsu Com o Senko Que é uma espécie de alienígena Meio... sei lá Biológico, obviamente Biológico É um ser biológico Que é mutante Ele muda de forma O poder específico do Senko É ser transmórfo Aí temos o Amamiya Encontrando com a Yuki Que é uma menina do colegial Que meio que tá passando ali E acaba descobrindo o segredo do Senko Que é se mudar em vários objetos Ele pode se transformar em carro Ele pode se transformar em tesouro Ele se transforma em qualquer coisa Que o Amamiya quiser que ele se transforme Literalmente o Amamiya comanda ele Por uma espécie de sinal de antena Que mexe no cabelo dele Que é meio engraçado, aliás E... é isso, entendeu? Ele manipula as transformações do Senko Aí temos outro também Que vem atrás desse ser, né? Porque o Senko, ele come Ele se alimenta exatamente Das coisas que o Amamiya dá pra ele De porcaria, comida E também ele se alimenta Aparentemente dos semelhantes dele Ou seja, dos seres alienígenas Estranhos ali Que são iguais a ele Então... Temos o Shu Que é um outro cara Que tem um outro alienígena Com uma outra habilidade Que no caso é ficar termo-óptima Camuflagem termo-óptica Ou seja, ele fica invisível Não dá pra ver ele, né? Ele literalmente tem o poder da invisibilidade E ele é meio que uma bactéria Que regenera os tentáculos Esse é o do Shu E o Shu, ele vai atrás do Amamiya Aparentemente pra comer O Senko, né? Que é o bichinho dele E ele tem dois... Ele roubou uma dessas drones E um desses é dele mesmo Ele participa de uma organização estranha Que tem até o irmão dele Que faz parte da sua organização também E tem uma outra personagem importante também Que faz parte da sua organização Que é meio estranha A gente não sabe que organização é essa Ela meio que registra E faz um levantamento de dados Sobre os diversos drones do mundo, né? Os diversos seres meio alienígenas Meio biológicos Que tem no mundo E captura E meio que domestica também Porque assim como o Amamiya O Shu, ele também controla o drone dele Que eu não lembro o nome agora Que é o drone que fica invisível Ele controla também um outro drone estranho Que tem um número 44 Uma coisa assim Um drone 44 Tem uma numeração Aí ele tenta comer e lutar contra o Senko E não é muito bem explicado Porque ele vai atrás do Amamiya e do Senko E não sabe de onde começou o laço do Senko com o Amamiya também É um OVA com muita pouca informação E isso é muito problemático Mas de um modo ou de outro acontece o quê? O Amamiya perde o controle do Senko Porque a Yuki é uma pessoa que é uma disruptora Ela tem a capacidade mesmo que ela não saiba De cortar o laço de comando Entre o drone e o seu utilizador Ou seja, ela consegue roubar o drone dos outros E ela rouba literalmente o controle do drone do Amamiya E pega o drone do Amamiya pra ela E ela não quer devolver Ela não quer devolver na lascada É uma engraçada E ela ajuda também na luta contra o Shu E contra o drone 44 E acontece uma coisa estranha aqui O drone 44 ele meio que também vira um Transmorph Eu não sei se era a habilidade dele era essa ou não Mas ela através da habilidade de controlar o Senko Ela também controla o drone 44 E faz o drone 44 O drone que é gigantesco Se transformar num pudim É muito engraçado essa parte Aí tem o Exército atacando o drone 44 Que não tem a mínima explicação do porquê o Exército e a Força de Defesa Atacam esses seres E se eles são conhecidos ou não no cenário É um OVA extremamente problemático de se ver Ele não é ruim Ele simplesmente tá pouco se lascando Pra toda a informação necessária Pra que o enredo e o roteiro faça sentido Então ele é muito Mas muito experimental Num sentido problemático mesmo E essa é a história do primeiro só Aí no segundo Entra um novo personagem Que vai caçar o Shu Que é esse carinha que roubou o drone 44 E tem o drone invisível De invisibilidade Que é a Kanami A Kanami ela é habilidosa pra caramba Ela tem um drone muito violento Um drone violento Nesse sentido de muito poderoso E de poder de ataque Então ela vai caçar o Shu Só que ela tem que rastrear o Shu e tal E acaba encontrando também o Amamiya Encontrando o Nayuki E o Senko sendo utilizado O drone Senko Que é o... Eu vou passar as imagens pra vocês Mas você tem que ver o anime Não tem muito como fazer Aí o drone Senko É o que ela tá controlando agora E tem todo um dilema ali Do Shu lutar contra a... Contra o Amamiya E do... Fazer uma amizade com a Amamiya Depois pra tentar lutar contra a Kanami Que quer meio que sequestrar De volta o poder do Shu Porque ele é da organização Ele tá sendo meio que impedido Meio que caçado pela organização Porque ele tá quebrando regras Ele roubou literalmente aquele outro drone Que foi destruído No primeiro OVA Que é o 44 E temos aqui a... A Kanami Metendo pau em todo mundo Batendo em todo mundo Porque ela é muito habilidosa E ela controla Ela arrebenta com... A Kua, o Shu E aí o Amamiya ali tem uma... É bem complicado Porque o chefe da Kanami Ele quer literalmente... Como é que é a palavra? Recrutar Ele quer recrutar o Shu O Shu não O Amamiya e a Yuki Porque eles são diferentes Principalmente a Yuki Porque ela é uma disruptora Mas o Amamiya também Porque ele é um controlador muito hábil Do Senko, né? E enquanto o Amamiya Tenta recuperar o controle do Senko Porque ele tem um vínculo muito forte Com o Senko Com o Senko Da Amamiya Da Yuki Ele tenta recuperar o controle Que a disruptora da Yuki... O poder de disrupção da Yuki roubou dele E ele meio que faz uma aliança com o Shu E briga com a Kanami Depois trai o Shu E briga com o Shu de novo E fica nessa putaria E essa é a segunda aula É bem complicado esse anime Eu sei que até pra falar dele aqui Já deu uns bananamentos terríveis Porque ele é embananado mesmo É um anime bem embananado Não é ruim Ele é estranho Ele tem um clima muito letárgico E é muito complicado Porque ele é muito... É um anime muito... Slice of Life, sabe? Ele é muito prosaico Peraí, lembra aqui? Caralho Coisa aí, eu bico errado Mas enfim Ele é muito prosaico Ele é muito lento Ele tem um ritmo muito... Tranquilão E a situação é estranha demais Porque temos alienígenas orgânicos aqui Sendo chamados de drone Sendo controlado por pessoas Geralmente adolescentes Alguns da organização O Amamiya não é da organização E temos aí o Kiki do nada Tem um poder de... Um pelaços de controle Ela até acaba roubando o drone da... Da Megami Qual era? Da Kanami Da Kanami no momento do anime E esse é o anime de Senkoro Todo mundo considera o anime interessante De acordo com as opiniões gerais Mas cara É um anime complicado Assim É muito pouca informação É muito pouca informação Você vê no anime Você simplesmente Quer ver por entretenimento Por aceitar Porque não dá pra entender Cara Não tem como Nada faz sentido ali Tipo Aceite E entenda E vá na fantasia Porque não faz sentido E vai ter a sequência Eu pensei em fazer esses dois aqui Que é o Connect Que é o 1 e o 2 Porque é muito estranho É muito estranho mesmo E vou fazer um artigo dele Porque é meio que um OVA marco Na indústria da animação Porque ele é diferente pra caramba E é feito por muito poucas pessoas animando É só uma pessoa que faz quase tudo Ou seja, é um trabalho do caramba De fazer isso Deve ser um trabalho infernal E não é ruim Mas não é bom E é estranho E é É um cenário muito bizarro Eu nem sei dizer Não dá nem pra qualificar Sabe É o tipo de coisa Você olha assim Como é que eu vou qualificar esse negócio É difícil Eu acho que vocês pegaram já Pela minha expressão Do quanto eu estou frustrado E ao mesmo tempo gostando do negócio Porque eu gostei do OVA Mas é estranho Mas caramba Não tem um roteiro coeso É muito estranho demais É Chega ao ponto É aquelas coisas Eu gosto de coisa estranha Mas chega a ser o ponto Onde eu não consigo lidar com o negócio E eu não consigo lidar com o Senkoro É o anime que eu não consigo lidar Mas é essa A nossa resenha da semana A nossa vídeo Vídeo de anime da semana Espero que tenha sido um vídeo razoável Espero que vocês vejam a continuação Porque acho que muita gente já viu O primeiro Mas vê o 2 Que é o da meia hora em diante Do primeiro filme No caso Quando você baixa O segundo filme Ele tem um junto Embutido Aí da meia hora em diante É o segundo É o segundo OVA E vamos ver como é que o 3 fecha isso Porque o 3 ele vai ter que explicar A organização Vai ter que explicar A Yuki Vai ter que explicar A conexão do Amamiya Com o Senko E vai ter que explicar Um monte de coisa Literalmente Se ele não explicar Tudo bem também Paciência Mas deveria Até tem um personagem novo Que aparece lá no finzinho Do OVA Que é o personagem que dá A chamada Para o terceiro OVA Que vai ser lançado Não sei quando Mas é isso pessoas Obrigado por me ouvirem E até o próximo FD Não sei Enfim Até mais Falouso